Eita! Tá aí, Posto Brasil, esse lugar aqui ó, é Baixa Grande, né? Tá ali ó, onde vai essa carreta ali preta ali, é Mundo Novo E aqui eu vou mostrar aqui as distâncias aqui, né? Ali o cara já tapou ali ó, daqui em Chique Chique dá 320, daqui em Irecê dá 220 E ali tinha a distância de Salvador, a feira, era quase mais ou menos essa distância aí Mas eu parei aqui, mas foi pra gravar isso aqui ó Rapaz, isso aí é uma relíquia, fazia muito tempo que eu não vi um carro desse aí Isso aqui pra quem não conhece, tá? Isso aqui é a carroceria urbano É... da Nilce, né? Isso aí é o urbano da primeira geração, né? E eu cheguei a andar nele como passageiro, a Alvorada tinha desses carros Muito poucas unidades, mas eu cheguei a andar neles ali, eles faziam uma linha ali na Sandu Sandu e a M9, não me lembro mais o número da linha Mas tá aqui, né? Aí, aí Urbanos Aí foi tirado o motor, tá aí o chassizão dele aí ó Eu vou chutar o chassi dele aqui pela idade dele Isso aí deve ser um 1315 É, um 1315 E outra coisa, o entre-eixo dele, né? Esse aqui é alongado, né? Os que a Alvorada tinha era mais curto Tinha um 1115 Né? É, o 1115 é mais curto Então tá aqui o carro aqui, né? Uma pena, né? Uma dó aí Esse aqui ó Já tá com o logo da Buscar Né? Tá ali ó Esse foi um carro Ele pertenceu à empresa O 0764 Né? Não sei que empresa que era Tá aqui, ele usava essas bancadas igual Parecendo com o do tanco Os bancos tudo de fibra Né? O Vandalismo já tomou de conta Jogaram pedra aí nos vidros e tal É, tá ali os balaústres, né? As luminárias Não tem mais as luminárias Era igual o do Vitória Ficava de lado ali As lâmpadas florescentes Ah tá Não, esse aqui já era o Já é o Buscar Urbanos mesmo O outro que a Alvorada tinha A primeira geração ainda Quando era Nilce A lanterna parecia o da Kombi Esse aqui é o Buscar Urbanos Tá vendo? Eu botei errado aí Já tá de perto Aí porra Olha os copos Que não foi O caba tá brabo ali Tá vendo? Na verdade Eu vou chutar o ano desse carro aqui Vou chutar aqui ó 90 Né? Eu não vou entrar ali Pra ver plaqueta de identificação Que eu não tô vendo ninguém Quando a gente pede uma autorização Aí é uma coisa Mas se você entrar sem autorização É outra, né? Tá aqui ó Sabe por quê? O outro A frente é parecida Quando era Tá ali o logo ali, né? Do Do Quando era Nilce A frente é parecida Eles mudaram a traseira Para abrir igual Depois Em 92 Se eu não me engano 93 Eles mudaram a frente A traseira lá ficou a mesma Mas a frente ficou Meia quadrada Aqui eles botaram um farolzinho Quadrado E a lanterna aqui Ficou meio diferente aí A Taguatu tinha muito deles Né? No Chafião F1620 Então tá aí Esse assim ó Não vai vir É um vídeo meio pincelado O bom quando a gente O dono tá aqui Alguém aqui Que autoriza a gente gravar, né? Você faz mais à vontade, né?